Olá amigos, bom dia! Paz de Cristo a todos! Quero falar alguns dias aí com você, algumas vezes, não vou definir aí quantos vídeos, exatamente quais os momentos, normalmente aos sábados é um dia assim na agenda semanal e que é a mais tranquila e acaba acontecendo. Sobre a nossa eternidade, a nossa, grave bem aí essa ênfase minha aí, nossa, porque eu e você somos eternos, sabia que Deus nos fez eternos? Nós não viemos da eternidade, mas Deus colocou a eternidade em nós. A princípio entendemos pela palavra de Deus, pelo livro de Gênesis, que havia um plano específico de Deus aqui somente a esta terra, na proposta que Deus colocou ao homem, eu digo aquilo que aconteceu, segundo Gênesis, o homem ali no jardim, no Éden, e dando essa oportunidade do homem viver uma vida abundante e plena aqui nessa terra. Mas obviamente dentro do plano eterno e soberano de Deus, Deus na sua presença, na sua grandeza, na sua eternidade, na sua onisciência, ele então já sabia que o homem ia jogar fora essa oportunidade, que o homem realmente iria pecar e o salário do pecado é a morte. Mas mesmo morrendo fisicamente, mesmo sendo expulso do jardim aqui na terra, Deus nos dá a oportunidade de termos dois caminhos eternos, a vida ou a morte eterna. Mas o espírito que ele colocou em mim e você, esse não será destruído, ele não vai deixar mais de existir, ele é eterno. Então é sobre isso que nós vamos refletir. Primeiro, nós não viemos de lá da eternidade, nós fomos criados aqui na terra. Gênesis nos revela que Deus faz o homem do pó da terra e sopra sobre ele o fôlego de vida e ele é feito alma vivente. Na verdade, na linguagem, na língua original, no hebraico, parece até para nós uma redundância, que seria vida vivente. A alma é a vida, né? Porque algo que não se mexe, por exemplo, aqui esse banco aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Tô passeando com a mel hoje aqui, já tá um pouco agoniada aqui. A mel, ela é um ser vivente, né? Mas o banco aqui não é. Um dia já foi, porque já foi uma árvore, né? E a madeira foi coletada e tornou-se um banco, né? O banco agora é inanimado. A árvore, ela não se mexe, mas ela tem vida, não é verdade? Mas o banco, ele não se mexe, ele é um objeto, simplesmente, ele é inanimado. E o que faz diferença em nós, seres humanos, é o sopro de vida de Deus. E Deus nos faz, então, vidas viventes, alma vivente. Então, nós somos criados aqui na terra. Eu até tenho comentado, às vezes, as pessoas, num momento de luto, e a gente respeita, ninguém vai ficar debatendo isso com uma pessoa que tá em luto ali, a dor é terrível, né? Da perda. Mas, às vezes, até no nosso meio evangélico, né? A gente vê as pessoas postando assim, fulano voltou para o céu, voltou para o lar, né? Não, isso aí não é verdade. Nós fomos criados aqui na terra. Nosso ponto de partida é aqui. O que vem é o fôlego de vida que vem de Deus, ok? Que não nos faz divinos. Nunca fomos, não somos e nunca seremos divinos. É só na questão de sermos imagens semelhantes de Deus, de sermos seres inteligentes, de termos capacidades, qualidades que Deus compartilha conosco. Tem atributos que são apenas de Deus. Apenas Deus é todo poderoso. Apenas Deus tem todo conhecimento. Apenas Deus está em todo lugar. Apenas Deus é perfeitamente santo. Apenas Deus é justo em sua plenitude. Mas tem alguns atributos de Deus que Ele compartilha conosco, não é verdade? A bondade como fruto do Espírito Santo nas nossas vidas, não é verdade? A capacidade de raciocínio, de escolha, de decisão, enfim. O amor, né? Então, somos imagens semelhança de Deus em muitos aspectos. Mas não no sentido de divindade. A Bíblia nunca quis dizer isso em lugar nenhum, tá bom? Então, mas nós somos eternos. Criados aqui, mas feitos para a eternidade. E diante disso, ou você ignora isso e faz de conta que isso não existe, mas não vai fazer diferença nenhuma porque existe. E você vai se deparar um dia com o juízo de Deus e aí vida eterna ou morte eterna. Ou você se prepara, se prepare. Eu costumo dizer que, apesar de toda influência cristã nesse nosso mundo ocidental, um mundo ocidental muito mais cristianizado, eu fico com a sensação de que parece que nós somos menos preparados para essa questão da eternidade do que, por exemplo, o mundo oriental, né? Com a influência das filosofias hinduístas, taoístas, budistas, enfim. Parece que eles enfrentam isso, encaram isso de uma forma mais real e mais natural. E nós aqui parece que é um desespero, né? Quando a gente trata disso. Mesmo com a questão da fé cristã e é uma falha terrível. Então, ou você ignora, ou você se prepara, ou você fica no meio, fazendo de conta que está se preparando, mas na verdade não está se preparando. De repente só brincando de fé cristã, de repente só vivendo uma religiosidade para disfarçar, né? Para ser uma espécie de um anestésico, de uma terapia, para você também não sentir muitos reflexos disso, nem ignorar, mas também não estar tão preparado, né? E aí não vai dar certo isso. Não vai dar certo. Nós precisamos estar preparados. Conscientes que viemos de Deus, fomos criados por Deus, temos um tempo limitado aqui nessa Terra e conscientes de que o plano eterno de Deus continua e Ele nos deu o Seu Filho, Jesus. Por isso o texto base hoje vai ser João 3,16, né? Textório da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não veio ao mundo para nos condenar. Ele veio para nos salvar. Condenados, infelizmente, nós já estamos por causa do nosso pecado. O salário do pecado gera a morte. Adão e Eva jogaram fora esse presente da vida eterna, da vida abundante e eterna, quando desobedeceram a Deus, se rebelaram contra Deus. E aí, Deus na sua infinita misericórdia providencia a sua eterna salvação e nos dá essa oportunidade. Ele nos deu o Seu Filho unigênito para que através da fé, através do crer, do confiar, do entregar-se totalmente a Deus, não somente crer que Ele existe, mas realmente crer no sacrifício dEle, crer na palavra dEle, crer no que Ele providencia para nós. Não venhamos perecer, mas termos a vida eterna. Então, reflita sobre isso, medite sobre isso e entenda. O Espírito Santo de Deus pode nos dar esta compreensão e nos preparar. É difícil, é muito difícil. Nós somos 99% inclinados a nos apegar a essas belezas. Tem um hino da Arpa Cristã, eu sou da Assembleia de Deus, tá gente? E está um hino da Arpa Cristã, que diz assim, Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São bons terrestres esplendores. Então, mas são passageiros, são lindos, maravilhosos. Tudo que Deus fez é maravilhoso, 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 perfeito. Meu Deus do céu, tanta coisa linda. Mas, nós não podemos nos encantar com isso aqui não, tá? Não podemos nos encantar com esse tabernáculo aqui. Vai ter um desses vídeos que eu vou falar, né? Sobre esse tabernáculo. Isso aqui é apenas uma capa, gente. Esse corpo aqui é apenas uma capa. É apenas um tabernáculo, tá? Tabernáculo é uma tenda. Uma tenda provisória, uma moradia provisória. Os povos do Antigo Testamento, principalmente, eles eram muito nômades, né? Então, eles sabem muito bem o que é isso. O povo de Israel, até hoje, comemora a festa dos tabernáculos, que é pra lembrar que eles eram peregrinos na Terra. Já foram peregrinos, né? E a gente não comemora a festa do tabernáculo exatamente ali, porque isso é uma ordenança a Israel. Nós não somos Israel, somos a igreja do Senhor Jesus. Mas esse conceito, ele continua, sabe? Na verdade, quando João 1 diz que Cristo, o verbo se fez carne, habitou entre nós, se habitar é tabernacular. É apenas armar uma tenda aqui de passagem e saber que a nossa morada definitiva está lá no céu, na glória. Tá bom? Eu aponto pro céu aqui. Semana passada é porque eu fiz o vídeo lá no Face, quem me acompanha, eu estou fazendo hoje aqui no Instagram. Então, hoje está nublado. Está também diferente do sábado passado. Mas é claro que esse céu aqui é o cosmos, né? Mas é o melhor símbolo pra gente apontar pra cima, pro céu, pro alto. Tá certo? Então, que Jesus te fortaleça. Que ele nos prepare a cada dia pra esse encontro eterno. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.